Música Mais uma sessão de Umbanda Um mês depois da minha cirurgia Ainda estou me recuperando Todo mundo sabe, não estou 100% Ainda não estou 100% Mas a gente tem que trabalhar Tem que trazer coisas boas Para casa, para as pessoas, para a família Então meu paizinho Com certeza vai ter que ir com calma Porque trabalhar com índio É complicado Ainda mais com os pontinhos ainda Indo, mas vamos que vamos Certo? Música Corre Ronda Paiogu Se eu quero me derrubar Ao batalho É preciso que parar Eu quero me derrubar Alegrinha ao Brasil É preciso que parar Sem desistir Com a terra prazer Ainda não me derrubar Eu quero me derrubar Ao batalho É preciso que parar Sem desistir Ainda não me derrubar Ainda não me derrubar Ainda não me derrubar Alegrinha ao Brasil É preciso que parar Eu quero me derrubar Eu quero me derrubar Corre Ronda Paiogu Se eu quero me derrubar Ainda não me derrubar Alegrinha ao Brasil Alegrinha ao Brasil É preciso que parar Eu quero me derrubar 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 Ainda não me derrubar Eu quero me derrubar Eu quero me derrubar Música 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 Música